Olá, pessoal! Meu nome é Mirna Zelioli e sejam bem-vindos ao nosso Papo Íntimo. E hoje eu quero bater um papo bem profundo com vocês, viu? Literalmente, o sexo oral que você vai fazer no seu parceiro vai ser inesquecível. Sabe aquele sexo oral de filme mesmo? Onde as mulheres conseguem colocar o pênis todo na boca? Vocês acham que conseguem? Ih, só de falar de sexo oral, algumas mulheres aí do outro lado deu até náuseas. Tá por fora, menina. Pra fazer um sexo oral bem feito, não basta só treino, não. Até as atrizes de filme pornô, elas precisam de uma ajudinha. Todos os homens adoram sexo oral bem feito. E se o seu parceiro fala, não, não é importante pra mim, ele tá fazendo charminho, viu? E quanto mais bem feito, mais pontos você vai ganhar com o seu gato. E você que ainda não pratica e não sabe, fica ligada. Porque hoje você vai sair experto no assunto daqui. Agora, você que já pratica o sexo oral, que curte, que gosta, sabe os desafios que a gente tem, né? Primeiro, após alguns minutinhos de diversão, a boca seca um pouquinho, né? Segundo, e principal, se o pênis entra um pouquinho mais dentro da garganta, já vem logo aquela náusea, né? Às vezes, incontrolável. Basta dar dez borrifadas lá no sininho da garganta. O produto já vai começar a agir. A sua boca começa a aumentar a salivação. Então, você salivando mais, o sexo oral vai ficar mais molhadinho e mais confortável. Tanto pra quem faz, como pra quem recebe. E o suction também, ele contém um pouquinho de dessensibilizante. Ou seja, ele evita aquela dorzinha na garganta, aquele desconforto do outro dia, e facilita você engolir, dependendo do tamanho do menino, todinho. Seu parceiro vai enlouquecer com esse sexo oral, meninas. Agora, um toque para os homens. Meninos, tomem um banho gostoso, deixem ele bem lavadinho, depiladinho, bem aparadinho. Porque um pênis mal cuidado na boca, ninguém merece, né gente? Tem um desodorante íntimo da Inti, de menta, que é indicado para os homens. Você ainda vai deixar ele cheiroso. A Inti também tem produtos para melhorar o sexo oral nas mulheres também. Basta vocês procurarem no canal, meninos, que vocês terão vários vídeos e várias dicas, viu? Afinal de contas, a gente também merece. Agora, a dica é mais que especial. Quando vocês forem fazer o sexo oral no seu parceiro, o ideal é que você esteja sentada e o seu parceiro de pé. Ou então, de joelho, né? Aquela história. A joelha, eu tenho que rezar? Porque quando você está nesta posição, você ganha todo esse espaço na sua garganta. Com o suction, você vai aumentar a salivação, você não vai ter aquela dorzinha e você vai ter o espaço suficiente para que você faça um sexo oral mais profundo. E para não dar aquela náusea no estômago, porque na garganta já não tem por causa do produto. Para não dar aquela náusea no estômago, quando o pênis do seu parceiro descer, você segura a respiração. O pênis voltou, você respira. Essa é a dica de hoje. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham muitos prazeres. Prazeres profundos. Um beijo da equipe INTE. O que vocês tenham muitos prazeres no estômago, é um 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 prazeres no estômago. Obrigado.